Beleza pessoal, então é o seguinte, eu fiz um pequeno ajustezinho aqui, apenas mudei para ele mostrar aqui, no listbox ele tem dois, clique aqui para novo usuário, achei que era mais interessante que botar clique abaixo, então clique nele mesmo, então se a gente for analisar aqui, olha só, deixa eu cancelar aqui, cancelei, está vendo aqui? Clique aqui para o novo usuário, então o cara vai clicar aqui, então ele vai saber que ele vai ter que clicar para digitar o seu nome, aí o cara vai digitar aqui, então ele já vai estar gravando aqui, beleza, então acho que ficou bem interessante desta forma. Bom, é claro, veja que aqui está conectado com a internet, obviamente, eu estou aqui conectado com o meu Wi-Fi aqui, o meu arredador está funcionando, só que o meu socket está, não está funcionando, o meu data snap aqui, ele não está rodando, então não vai ter acesso ao banco de dados, por isso ele não está conseguindo fazer essa modificação aqui, está certo? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, veja que eu não tenho ele no banco de dados, eu vou vir aqui e vou executar esse servidor aqui, então vamos lá, o meu servidor aqui, vamos rodar ele, certo? E aqui, vamos aguardar ele, rodar o servidor aqui, bom, rodou o servidor e aqui então vamos, opa, conseguiu e já gravou no banco de dados Neri DFF, já gravou o nome Neri, usuário DFF, então vamos conferir apenas, ok? Vamos autorizar aqui, beleza, gravou aqui então, usuário Neri DFF, ok? Show de bola pessoal, agora vem uma outra situação, vejam que nós inserimos um novo registro aqui, está certo? Beleza, agora eu quero fazer uma modificação nele, então até o momento sempre foi uma, uma, sempre foi uma, uma, uma inserção, né? Vamos tentar modificar esse cara aqui, certo? Vamos mudar aqui em vez de Neri, vamos mudar aqui então a A aqui, a SS aqui, certo? Vamos dar ok aqui, veja que modificou aqui, não está ainda no servidor, está N no servidor e daqui a pouco vai estar S no servidor, vamos ver aqui, ou, ó, já está S no servidor, ou seja, já modificou, lá no nosso servidor aqui, ó, certo? Show de bola, né pessoal? Agora, vem uma determinada situação, tá? Vai vir uma determinada situação, então vejam que, por exemplo, eu vou apagar esse cara daqui, analisem comigo pessoal, você vê o que que é teste, né? Teste, é teste, teste é teste, né? Não adianta, teste é, veja que eu, 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 eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, eu vou fechar esse cara aqui, eu vou rodar isso aqui novamente, tá? Na verdade, até eu poderia ter criado um campo, opa, eu poderia ter criado um campo excluir, deixa eu vir aqui, vamos rodar aqui novamente, enquanto isso, eu já vou vir aqui, e o que que eu quero explicar pra vocês é o seguinte, deixa eu apagar esse cara aqui, opa, vamos, onde vai estar ele aqui? O que que eu quero explicar pra vocês é o seguinte, vamos supor que o meu servidor, ele não esteja rodando, né? Bom, eu vou, eu vou dar um, afinal, vou pausar aqui enquanto ele tá, e aí eu vou explicar pra vocês. Já está abrindo aqui, olha só pessoal, então, o que que a gente vai fazer? Vamos inserir um novo registro, certo? Tá aqui, NERI, ok? Botamos aqui o, qualquer coisa, tá? Beleza. Veja, a gente tem que inserir o registro, não está no banco de dados, né? Veja só, não está no banco de dados. Tá N aqui, porque ele ainda não conseguiu, veja que tá, só CAT não conseguiu acesso ao servidor, né? Então, ele vai dando esse serinho aqui. Agora, vamos supor que, bom, o usuário ele tá aqui e não tá, vamos supor que eu resolvi alterar aqui, ó. Vou botar aqui o nome completo, né? NERI NEITSK. Esses celulares aqui são umas porcariazinhas, né? Tecladinho, deixa eu escrever aqui pelo computador mesmo. Botar aqui, vídeo, vídeo, alô, NERI, arroba gmail.com. Então, olha só uma coisa. Eu dei um OK aqui, certo? Veja o que eu alterei. Agora eu fiz uma alteração dos dados, né? E aí tem um aqui. Então, veja só. Eu alterei registro. Então, na verdade, aqui no banco de dados, nem o novo e muito menos alteração estão aqui, certo? Agora, se nós ativarmos o nosso servidor aqui, vamos ativar nosso servidor aqui. Claro que a ideia é que sempre esteja erudando. Mas, opa, vejo que agora já deu S, certo? Ou seja, está dizendo que ele já fez essa modificação lá no servidor. Então, vamos verificar então aqui. Vamos atualizar. E olha só o que aconteceu, pessoal. Ele veio aqui. Qual que é o código do meu celular? Meu código do celular é esse cara aqui, ó, né? É o e-mail, né? É o código do celular. Só que aqui, veja que ele não colocou o e-mail. Ele simplesmente veio aqui e inseriu aqui na primeira posição aí que ele encontrou. Ele fez isso, tá certo? Só que, por que ele fez isso? Porque ele entendeu que era uma alteração, certo? Por quê? Porque nós clicamos aqui. E quando a gente clica aqui, certo? Ele diz que é uma alteração. Entenderam? Então, lá para o banco de dados, na verdade, é uma alteração para o SQLite. Mas para o banco de dados, só vai ser uma alteração se ele já existir lá no banco de dados. Tá ok? Então, como ele não existiu lá, ele foi lá e alterou. Então, aqui, o que ele fez? Onde é que está? Veja que aqui, ó, no meu cliente dataset, se fosse uma alteração, ele alterava, senão ele dava um insert. Então, pessoal, veja como eu acho interessantíssima a questão da programação por causa disso aí. Então, às vezes, para uma coisa é uma coisa, para outra coisa é outra coisa, né? Então, nós vamos ter que realmente estar trabalhando. Eu sei como que a gente vai resolver. Vejo que a gente deu um locate aqui em um determinado momento, estou vendo aqui, para alteração. Então, o que a gente poderia fazer? Independente. Então, nós vamos ter que ignorar essa questão de ser novo ou não. Porque pode ser novo, pode ser uma alteração para o SQLite, no banco de dados do celular, mas lá para o servidor pode ser que ele não tinha ainda. Então, lá pode ser que seja um novo. Então, de repente, é uma alteração no SQLite, mas lá no banco de dados é um novo registro. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que usar esse cara aqui e, independente do que seja, a gente vai ter que usar ele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai executar esse cara aqui e vamos perguntar. Vamos botar aqui dentro. Se... Opa! Onde é que está o locate? Está aqui, né? Nós vamos ter que jogar esse cara aqui. Mudar aqui até o Ctrl C, tá? Se esse cara aqui for igual a True, ou seja, se ele encontrou esse cara aqui, né? Então, ou vamos botar igual a False, né? Se ele não encontrou, então a gente sabe que... A gente sabe, então, que ele vai estar dando um novo registro. Então, esse dá um Ctrl C. Vamos dar aqui um Biguinho aqui. A gente vai estar fazendo esse cara aqui, Ctrl D, né? Então, se ele encontrou, a gente vai dar um insert e vai passar o código do celular para o campo, certo? Agora, se ele não encontrou, else, né? Estamos aqui, else, Biguinho, End. Se ele não encontrou, então, significa que é uma alteração. Tá ok? Então, a gente vai fazer aqui. Dá um Ctrl C aqui. É uma alteração. Eu não preciso mais executar esse cara aqui de novo porque ele já automaticamente executou ele aqui no código de cima. Ele já executou esse cara aqui em cima. Então, agora, tudo isso aqui a gente pode estar apagando. Certo? Olha que interessante que é. Então, por isso que é importantíssima a questão dos testes. É coisa que, por exemplo, lá quando a gente estava criando, a gente não previa esse tipo de coisa. Vai prever quando? Quando tu está realmente testando e tal. Aí vem tudo na cabeça. Claro, a não ser que tu fique dois meses analisando, modelando, né? Aí, de repente, tu consiga imaginar todas as situações. O que é uma coisa muito difícil, né? Então, agora sim, acredito que... Bom, vamos testar, né? Não adianta. Vamos ter que testar isso aqui. Opa! É esse cara aqui que eu tenho que executar. Esse cara aqui, não. Ok. Vamos rodar. É esse cara que eu preciso executar. Tá? Então, já vamos de imediato para cá. Já vamos apagar esse camarada aqui. Olha só. Vamos apagar isso aqui. Apagamos o projetinho como um todo. Tá? Está apagado, meu amigo. Veja que aqui nós estamos no servidor rodando, né? Então, ele vai conseguir gravar no bloco de dados. Eu não quero. Então, vamos finalizar esse cara aqui. E vamos vir aqui, ó. Esse registro aqui. Eu vou apagar ele. Por mais que ele não seja do código do celular, mas eu vou apagar igual. Certo? Então, aqui está apagado. Agora é só a gente aguardar ele inicializar. Ok? Já inicializou aqui. Beleza. Então, está aqui, né? Botar aqui o AA, né? Botamos aqui um AA aqui. No e-mail também botamos um AA. Então, ele vai gravar aqui no SQLite. Está um N aqui, porque ele não conseguiu. Conectou com a internet. Beleza. Show de bola, né? Mas aqui ele não vai... Ó, deu erro aqui no outro. Ok? Então, é o seguinte, pessoal. Feito isso, o que é que nós vamos fazer? Obviamente, no banco de dados eu não tenho este registro. Certo? Vamos alterar este camarada aqui. Agora vamos botar assim. Neri. Certo? E o e-mail. Videoaula. Neri. Arroba.gmail.com, né? Ok. Beleza pura. Certo? Então, vejam que ele alterou. Aqui está tudo beleza. No banco de dados ainda não tenho aqui absolutamente nada. Vamos rodar agora o nosso servidor. Onde é que está aqui? Vamos pegar o nosso server aqui. Vamos rodar ele imediatamente. Já vamos vir para cá. Certo? Opa! Já deu um S aqui. Estão vendo? Então, vamos lá para o nosso banco aqui. Veja que eu tinha dois registros. Opa! Agora eu tenho três registros. Por quê? Porque ele encontrou este camarada. E como ele encontrou... Aliás, porque ele não tinha encontrado este código aqui. Então, como ele não tinha encontrado, ele inseriu um novo registro. Agora, eu vou alterar este cara aqui. Então, não era para ser Neri. Era para ser Lysiane Neitsky. Certo? Eu vou até montar o mesmo e-mail aqui para não perder tempo. Tá? E, opa! Eu alterei. Não está ainda no servidor. Está um N aqui. Daqui a pouquinho ele vai fazer a modificação no servidor. Vamos lá. Opa! Olha lá. Agora está S. Ou seja, já modificou o servidor. Vamos verificar aqui. Olha. Beleza. Veja que ele não inseriu o novo registro. Por quê? Porque ele encontrou este código e simplesmente fez a modificação. Então, pessoal. Agora sim está redondinho a nossa aplicação. Ok? Um grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.